Deputado Lazinho, companheiro de comissão da agricultura, companheiro de CPI, companheiro de Assembleia, faz um grande trabalho, principalmente defendendo a agricultura geral e principalmente a agricultura familiar no estado de Rondônia. Então nós temos o prazer de estar aqui hoje na tribuna, falando ontem, eu tinha até me inscrito para falar, depois acabei não falando, mas e depois acabei falando alguma coisa numa parte que eu tive sobre a Ematé. E nós estamos muito preocupados com a Ematé. Com a agricultura, quem estiver preocupado com a agricultura está preocupado também, tem que estar preocupado com a Ematé. Então, nós conseguimos através da liderança da presidência da comissão, deputado Lazinho, emplacar 8 milhões, quase 9 milhões na comissão da agricultura. Hoje também eu estava falando com o Emerson, chefe da Casa Civil, que estava aqui na Assembleia, cobrando essa situação, inclusive o secretário de Planejamento também estava, o Jorge estava aqui também hoje nessa casa, e nós cobramos para que isso de fato aconteça. Houve inclusive um contato já lá na Casa Civil com a Ematé, a Secretaria de Agricultura e estamos cobrando essa ação. Principalmente quando se trata de plantar café. A muda, deputado Lazinho, tem que sair na hora certa. Se não sair na hora certa, perdeu o ano. A muda de cacau tem que estar pronta na hora certa, senão não vai funcionar nada. Nós precisamos que o calcário, as ações, seja trabalhado em conjunto para que isso aconteça de fato e que seja um planejamento para que também não aplique na hora errada para não dar resultado.